Com parte da ideia, eu tenho uma, você tem outra. E aí a gente tem um somatório de possibilidades de alcançar o objetivo de uma forma muito mais rápida. E quando a gente tem pessoas que já trabalham no local, no caso o sertão que é o nosso objeto de trabalho aqui, quando você tem pessoas que podem sustentar esse trabalho, mesmo não estando lá, mas são igrejas que podem apoiar, ou instituições que podem divulgar. São coisas extremamente importantes, são espaços que a gente precisa priorizar, porque é assim que o reino de Deus pode expandir e chegar muito mais fácil àqueles que ainda não foram alcançados. Legenda Adriana Zanotto